P.S. Não paro de pensar como você estará no dia e já não cabe mais em mim tanta ansiedade. Será que eu vou chorar? Acho que não. Sim, enquanto eu estiver recebendo os convidados e roendo as unhas de nervosismo, você estará exatamente nesse lugar, olhando para essa vista. Esse é o famoso ninho, que de forma simbólica representará a segunda etapa de nosso casamento, nosso apartamento. Será no nosso ninho que iremos celebrar momentos maravilhosos, compartilhar realmente uma vida a dois, reunir amigos e familiares e que deixaremos próximo pessoas que amamos. E será também onde construiremos nossa linda família, que virão de olhos claros, por favor. Amém? Esta carta é apenas para dizer. Espero estar te surpreendendo novamente. P.S. Que tal irmos para a última carta? Imagina mais ou menos onde pode estar? P.S. Que tal irmos para a última carta? Você aceita casar comigo? Acho que hoje realizamos mais um sonho da nossa lista Um dos dias mais esperados por nós Mas sabe o que é melhor? Onde estamos nesse exato momento é onde estaremos no dia 9 de julho de 2020 Celebrando oficialmente essa união